Na manhã do último sábado, no auditório da Câmara de Vereadores de Jataí, o Diretório Regional do PDT promoveu um dos muitos encontros que irão discutir novos rumos para a política. Lideranças municipais, estaduais e federais do partido estiveram presentes na reunião. A deputada federal Flávia Moraes nos explica sobre essa série de debates que estão acontecendo. Nós estamos realizando vários encontros regionais do PDT em todo o estado de Goiás. São 12 encontros, encontros menores, onde nós estamos abrindo a palavra para os militantes, os filiados do partido e colocando quais são, discutindo sobre os destinos do partido nessas eleições próximas de 2014. Nós estamos deflagrando campanhas de filiação e também conversando sobre o que o PDT quer para o futuro do nosso estado, do nosso país. Então, tem sido muito interessante. Já realizamos três encontros em Bom Jesus, Piracanjuba, em Umas. Hoje estamos aqui em Jataí. O nosso anfitrião é o vereador Marco Antônio, que é o nosso grande líder do PDT aqui no município de Jataí. Tem feito um grande trabalho, tem conseguido, com certeza, corresponder com os ideais do PDT, com as demandas do povo de Jataí. Jataí e estaremos hoje conversando com alguns municípios da região. À tarde estaremos em Rio Verde também e assim por diante. Hoje nós também estamos anunciando algumas pré-candidaturas de candidatos a deputado estadual, que mesmo o Marco Antônio é o nosso nome para disputar as eleições. Em Rio Verde devemos ter também outro candidato. Enfim, nós estamos estruturando o nosso partido para participar efetivamente, não só com nomes, com bons nomes, mas também com projetos. Nós estamos fazendo uma pesquisa, um questionário com os nossos filiados sobre os principais problemas do nosso estado, sobre sugestões de soluções, para que a gente possa, sim, participar das eleições, apresentando projetos que tragam soluções para os principais problemas do nosso estado. Como essa integração entre os militantes enriquece os debates do futuro do PDT na política? Olha, de uma forma que você nem imagina. São ideias muito interessantes que surgem de um militante, de um filiado, que vive aquela realidade e com certeza contribui muito. Acho que o partido que consegue ouvir e dar atenção para o que é dito, ele com certeza consegue construir melhor, de forma mais legítima e mais representativa. Esses questionários que nós já realizamos, nós conseguimos identificar pontos unânimes de demanda, que às vezes, hoje mesmo, existe uma grande demanda pela realização de concurso para policiais. O problema de segurança, a população já entende que é a falta de policiais, são poucos. Então, a gente identifica, sim, várias questões que a população sente claramente, muitas vezes, o gestor ainda não percebeu. Então, a gente acredita muito nesse trabalho, nessa troca de experiências, nessa partilha de ideias, para que a gente possa construir juntos um Goiás melhor. Deputada, como é que a senhora vê o nome do vereador Marco Antônio despontando aí no cenário estadual? Olha, eu vejo a carreira política do Marco Antônio construída de forma sólida, com muito trabalho, com muita credibilidade, com muita posição e firmeza nos momentos de decisão. E isso, com certeza, o credencia para estar hoje sendo um dos nomes mais importantes do partido para disputar as eleições de 2014 como candidato a deputado estadual. Representa um município muito importante, que é um município de Jataí, toda a região. Ele tem uma força muito grande dentro do partido, pelas posições que ele tem tomado ao longo da sua carreira e tem demonstrado um crescimento muito grande na sua votação. Foi reeleito, que não é fácil ser reeleito aqui, e foi o vereador mais votado do município. E tudo com o seu trabalho, com a sua atuação. Então, nós acreditamos nas lutas do vereador Marco Antônio, acreditamos no trabalho dele. Com certeza, vamos estar apoiando esse projeto, que não é só dele. É um projeto já do PDT, é um projeto nosso, é um projeto para Goiás. No encontro, foi feito um breve histórico político, onde o presidente estadual do PDT, Jorge Moraes, mostrou, através de gráficos e de uma rápida palestra, toda a evolução do partido ao longo dos anos. O PDT está realizando 12 encontros regionais, em vários pontos estratégicos do estado de Goiás, onde o objetivo maior, nesse momento, é estarmos discutindo em 2014. O PDT, que foi, nas eleições municipais, o partido que mais cresceu em Goiás. Quando nós saímos de um prefeito para 12, elegemos mais de 101 vereadores, elegemos mais de 14 vice-prefeitos. Quando, na realidade, nós tínhamos 3. Ou seja, um crescimento, só quantidade de relação a prefeitos, de mais de 1.200%. E agora, nosso objetivo maior é unificarmos o nosso discurso, para que nós possamos, em cada região, lançar candidaturas próprias a deputado federal, a deputada estadual. Essa é a maior motivação, hoje, nos nossos encontros regionais. Encontros como esse, aqui hoje em Jatá, e acontecerão em outros municípios também? Exatamente. No total, o número do PDT é 12. Então, serão 12 encontros regionais. Esse, aqui, já é o quarto encontro. Hoje à tarde, nós estaremos em Rio Verde. Amanhã, na região de Goianese. Ou seja, até no dia 21, será o último, quando nós estaremos realizando o encontro estadual, com a presença de deputados federais, com a presença do ministro do Trabalho, com a presença do presidente nacional do partido, na Assembleia Legislativa, no dia 21 de setembro, quando nós estaremos encerrando os nossos encontros regionais. Na reunião, foi traçada metas para o futuro, e também para as próximas eleições. O vereador Marco Antônio, uma das lideranças do partido, e um dos fortes nomes a uma possível candidatura a deputado estadual, falou da importância do encontro, e da alegria de ver seu nome, sendo lembrado a provável candidatura. É importantíssimo a gente estar fazendo esses encontros regionais, discutindo questões importantes, não só regionalizadas aqui, em relação aos municípios circunvizinhos, como também temas importantes que afetam o nosso estado, e temas mais relevantes ainda, que são de interesse de todo o país. E o PDT tem, por questão de ideologia e prática, de se fazer esses encontros, onde se faz levantamento, discute esses problemas, e o PDT sempre se antecipa aos fatos, trazendo também, buscando soluções. Não só, porque no meio político, infelizmente, muitos querem somente criticar. O PDT, além de mostrar os pontos negativos, ressalta os pontos positivos e também apresenta soluções. Isso é uma das bandeiras do PDT, e por isso, nós recentemente estivemos em Brasília, no começo do mês, num encontro nacional, onde foram abordados, foram feitas discussões temáticas sobre esses principais assuntos, como segurança pública, educação, e questões importantes, como hoje está afetando a juventude, a sociedade, a questão das drogas, e buscando soluções. Além de outros temas importantes, que afetam, como eu disse, o nosso país. Operador, de que maneira o senhor vê a importância dessa integração dos militantes aqui, enriquecendo os debates dentro do PDT? Olha, a gente vê com bons olhos, e isso é salutar para o processo democrático, porque a ideia do partido político é justamente essa, que o partido tem que interagir com a sociedade, e através dos seus quadros, como eu disse, fazer levantamentos pontuais, para que nós possamos discutir, trazermos soluções, e nesse momento, nos encontros desses, é que a gente busca levantar pontos municípios onde tem deficiência em algumas áreas, outros municípios, o que está dando certo, e através dessas discussões, como eu disse, fazer transformações e apresentar projetos que a gente consiga modificar a nossa sociedade. É dessa forma que o PDT tem agido, com essa seriedade, com esse compromisso, e mostrando que partido político, ele não pode aparecer somente em período de eleições, que ele tem que estar, como eu disse, inserido dentro da sociedade, fazendo parte integrante, e também, como eu disse, levando a política de forma séria e comprometida. Agora, vereador, inevitável que eu não te faça a pergunta, recentemente, o seu nome vem sendo cogitado aí, para uma futura candidatura a deputado estadual, como é que o senhor vê, esse nome do senhor aí sendo colocado aí, frente a essa candidatura? Olha, a gente vê, logicamente, com bons olhos, porque sempre que o nome da gente é lembrado, é sinal que nosso trabalho está dando frutos, e as pessoas estão reconhecendo. A gente procura conduzir o mandato de forma séria, de forma responsável, usando os instrumentos que a política nos proporciona, para fazer um trabalho que realmente gere frutos, e traga transformações para a sociedade. Então, acho que com esse sentimento de seriedade, de comprometimento com a coisa pública, quando o nosso nome vem à tona, como eu disse, é sinal que o nosso trabalho está caminhando em uma direção boa, e as lideranças do nosso partido também têm entendido isso, e a deputada Flávia Moraes recentemente tem falado, por onde tem caminhado, que um dos candidatos, um dos nomes que ela não abre mão, seria o meu nome. Então, eu fico bastante feliz com isso, mas a gente sabe que até o processo eleitoral, as convenções do ano que vem, muita coisa pode acontecer. Mas eu vejo com satisfação, e a sociedade jataiense, às vezes, nos cobra isso também, e com certeza, se a gente conseguir caminhar nessa direção, de dar condições para que o nosso nome seja escolhido numa convenção como candidato a deputado estadual, eu sempre, é meu perfil, nunca fugir de responsabilidade, nunca fugir do embate, e não vai ser nesse momento, se as condições forem favoráveis, logicamente, se houver entendimento, como eu disse, das lideranças do partido, e a sociedade, e entender que o meu nome é um nome, é um nome que pode contribuir, de alguma forma, no processo, meu nome estará sempre à disposição. Essa possível candidatura a deputado estadual, seria um grande desafio na carreira política do senhor? Olha, com certeza, todas as candidaturas, elas são desafiadoras, e a candidatura a deputado estadual, com certeza, é um desafio maior, mas recentemente, quando enfrentamos uma candidatura, a reeleição, no ano de 2012, para vereador, que nós vimos ali, de uma votação menor, do que os demais candidatos, e quando o PDT, teve a ousadia, de coligar com o maior partido, de Jatay, que é o PMDB, muitas pessoas não acreditavam, e foi movido por esse desafio, movido por esse sentimento, e através do reconhecimento da sociedade, que nós coligamos com o PMDB, foi a coligação mais forte, naquele momento, das eleições municipais de 2012, e muitas pessoas não acreditavam, que um candidato do PDT, se sobressairia, então, foi dessa forma, que conduzimos nosso mandato, de forma humilde, mas acreditando no trabalho, que foi desenvolvido, ao longo de quatro anos, quando abriu a Azul, antes que veio o resultado, graças a Deus, Deus nos abençoou, o povo nos apoiou, e conseguimos sair, com a votação mais expressiva, entre os eleitos, então, isso mostra, que trabalhando com seriedade, com compromisso, com ética, com bom senso, com honestidade, nós conseguiremos sim, e hoje, a sociedade tem mudado esse conceito, olhando realmente, quem está trabalhando, observando, e sabe, que o mandato da gente, é conduzido, no dia a dia, através de trabalho, através de atenção, à comunidade, procurando levantar, os principais pontos, as principais deficiências, e trabalhando em cima disso, para podermos, como eu disse, sermos mais uma peça, nessa engrenagem, para que a sociedade, possa evoluir. E aí,